Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, eu vou dar prosseguimento aos signos. Eu estava fazendo as previsões dos signos para os meses de maio e junho. Então, agora eu vou falar as previsões de escorpião. É para escorpião em maio. É um período bom para fazer acordos. Aproxime-se de quem você trabalha, faça também uma união com seus parentes, esteja junto deles e no amor você vai querer algo mais sério. Ah, bom, sim. Números da sorte. De maio para escorpião. De quinze, setenta e oito, trinta e três, vinte e quatro, oitenta e sete e seis. Meia dúzia. As cores azul e branco. Agora, para junho, vamos ver as previsões para escorpião para o mês de junho. Não tome nenhuma decisão impensada, principalmente com o seu dinheiro. Os astros vão movimentar a sua vida amorosa e prometem muita paixão. Bom, escorpião é um signo da paixão mesmo, né? E isso se você estiver sozinho. Se estiver acompanhado, aproveite essa paixão com o seu parceiro. Os números da sorte de junho, então seriam sessenta e um, setenta, cinquenta e dois, vinte e cinco, quarenta e três e sete. Ok? As cores para usar em junho, marrom e a cor creme. Então, por enquanto, é só. Aí, vamos continuar no próximo.